Para fazer uma filtragem, você precisa ter a isca digital, que eu falei lá no começo. Você precisa ter a isca digital, que é um ebook, um minicurso, uma playlist, tá? Você precisa disso para você fazer uma filtragem na sua lista comprada ou extraída. Tem muita gente que extrai e-mails, mas alguns e-mails desses nem existem mais também. Também a lista comprada, alguns e-mails também não existem. Mas você faz uma filtragem, faz uma filtragem. Essa é a técnica que você tem que fazer. Uma filtragem, tá? Para que você possa fazer depois. Aí depois você vai fazer um funil de vendas. Você vai mandar o primeiro e-mail, o segundo e-mail, o terceiro e-mail, o quarto e-mail e tal, até você vender. E caso você faça tudo isso e não venda, ainda você não venda, você pode pegar, ir lá no Hotmart, pegar um link. Eu já falei isso também no meu canal. Eu tenho muitos vídeos aqui, gente. E você, a primeira vez, está me vendo. Colou de paraquedas, está de paraquedas nessa live, está vendo na reprise, sei lá. No meu canal tem todas as técnicas, todas as técnicas no meu canal, tá? É só fazer uma pesquisa. Eu falei quase de tudo já. Falei quase de tudo. Como criar uma página de captura de e-mail. Como criar uma página de e-book. Enfim, criar uma isca digital. Eu já falei de tudo, de todos esses assuntos aqui. É só se inscrever no meu canal aqui, fazer uma pesquisa que você vai ver, tá? Então, é isso aí que você tem que fazer, tá? Para atrair clientes pelo e-mail marketing. Aí você começa a atrair clientes pelo e-mail marketing. Até mesmo de uma lista comprada, né? Ou uma lista extraída. Aí você atrai clientes mesmo de verdade. Pessoas, leads, possíveis clientes. Aí você atrai de verdade mesmo. Aí você começa a fazer o fuzil e aí você vai vender para essa pessoa. E, de repente, você pode vender até mais de um produto para essa pessoa.